Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não caiu ninguém aqui com a gente. Colote aí agora. Beleza, já tinha uma arma. E tem essa casinha que eu vou pra frente. Deixar uma arma lendária aqui agora. Dozezinha bonita. Tem uns colete aqui, velho. Eu tô ouvindo o passo. Mas já? Já. Tem cada por aqui. Não caiu com a gente. Mas o bloco é uma compliquista aqui, velho. Qualquer coisa vocês dão um grito aí. Perfurador de crame, velho. Tem dois aqui. Rapaz, você gosta de perfurador de crame, hein? É lógico. É o attachment da pistola lá, velho. Ah, eles tão lá, ó. Tretando ali. O wingman tá embora. Achei, porra, minha wingman. Aí, achou uma mochila. Demorou, mas saiu. Tem uma mochila aqui, ó. Depois eu volto. É normalzinha. Tem uma mochila. A mochila? Já achei, já. Tem uma azul aqui. Ah, eu quero. As azuis eu aceito. Ah, já entrei aqui, já. Então, aí, que cê? Segura, não morre, não. Ah, mata aí, já. Maluca, é drama. Mas eu vou ficar escondido. Ó, mandou o drop. Os caras chamando um drop ali. É, eu vi. Eu posso chamar um aqui também. Ó, tem um outro correndo ali, ó. Chama aí, chama aí. Mano, vamos pegar essa corda. Chama o drop. Vou chamar aqui, ó. A gente pega essa cordinha aqui. Vai pra lá, ó. Ô, Corvo, vem pra cá. Deixa eu botar um drop aqui. Vê se sai alguma coisa top aí. Kid Fenix. Facetinho. Ó, agora nós pega essa cordinha aqui. Vamos até o final dela matar os caras lá. Eita! Errou a corda. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ó, o portal, o portal. Mentira que eu vou puro a B e pertei o R, cara. Ah, não, velho. Eu não quero ficar só assim. Pô, peraí, o portal aqui, Corvo. De marquinha, ó. Eu vi, eu vi. Você quer entrar nele? Não dá nem ferrar. Ah, mano, não sei. Nossa, que poucos personagens conseguem se pendurar. Deitei, deitei. Tô chegando aí naquele estilo, hein. Tem uma mochila rara aqui, ó. Ele é um arcade. Vou finalizar. Vê se tem alguém por aqui. Cadê, cadê? Nossa senhora. Tá bem, tá bem. Tendo bem. Boa. Tem mais um, tem mais um. Tá dentro do escudo. Tá dentro do escudo. Finalizei logo. Isso. Tem aqui, capacete. Olha o cara aqui, ó. Acabou, acabou. Cadê? Matou? Morreu. Matou, 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 matou. Essa arma aqui é muito AP, velho. Na moral. Ô, Corvo. Eu tinha achado essa arma aqui, velho. No chão. Ela veio toda equipada, cara. Ela é de ouro ou não? Ela é dourada. Ah, então. Por isso. É, é, já sei, já sei. Pega o balão, pega o balão, pega o balão. Bora pra lá. Amor de balão. Ó, já fica esperto aqui. Deixa eu ver. Vamos cair lá, ó. Eu só olho pra cima e vou dar onde os cara vai vir. Pô, não vi ninguém aqui, não, velho. Na verdade, tem um cara bem aqui, velho. Eu caí aqui na parte de cima. Eu dei? Já era. Atrás, atrás, atrás. Já finaliza. Nossa, ó. Nossa, essa arma aqui é muito forte, cara. Na moral. Caralho, velho. Cara, velho, tadinho, mano. Eu preciso de um escudo melhor, velho. Velho, aquele... Ô, Corvo, dá um chute. Quanto de dano essa arma aqui deu? Cadê você? Quanto? Deu um HS no cara, deu 150, velho, do escudo dele. Ah, louco, velho. É sério, velho. É sério, velho. É sério, velho. É sério, velho. Vocês que chamaram a Scare Package aqui ou não? Não. Eu não me lembro. Eu não chamei, não. O meu ainda tá carregando. Perfurador de crânios. Com a dose de ouro. Eu peguei. Ô, cadê... Alguém tem colete lendário? Ô, lendário não. Colete épico. Ó os caras lá. Pega a corda aí, vamos, ó. Pega a corda aqui, ó. Bora, vambora, vambora. Bora, vambora. Acho que agora dá pra ganhar, hein? Dá pra ganhar, hein? Tomara, viu? Tem um ali embaixo que eu já vi. Vou dar uma volta aqui pra ver se tem alguém de cá. Ô, tem cara aqui, ó. Tem 5. Eu peguei um, mas eu cair. Tem cara aqui, tá aí, ó. Na sua frente. Boa. Tem cara que me ameaça, ó. Tá, tem outro aqui, tem outro aqui, ó. 73. 73. Aqui, vem. Calma aí, ele tá dentro escuro. Já era. Boa. Boa. Revive aí, revive aí. Revive. Vou me curar aqui dentro, tá? Se alguém quiser, é o robôzinho aqui dentro. Ó, lá embaixo, lá embaixo. Cadê? Cadê? Tô tomando tiro. Tá lá embaixo, ó. Nossa, tá muito embaixo esse cara. Ele vai, ele tá rushando por aqui, ó. Inclusive, tá aqui. Ritei ele. Ritei ele. Erro bem um. Erro bem um. Vai tá aqui embaixo. Vai tá aqui embaixo. Cadê? Ai, carai. Tem um lá atrás, ó. Ai, ai, ai. Atrás mesmo. Tinha dois aí, é? Tô vindo, passa aqui, ó. Ai, sim, 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 sim. Derrubei. Derrubei. Nossa, a arma que é muito forte, cara. O outro tá lá, ó. Cadê você? Sobe aqui em cima, sobe aqui em cima. Vou deixar o robôzinho aqui, ó. Deixa aí, deixa aí. Utsis. Essa finalização aí. Cadê? Pois? Vamos subir, vamos subir. Vamos subir, vambora. Já peguei os itens que eu precisava já. Caralho, deixa eu só ver. Deixa eu só ver o nome dessa arma aqui, véi. Ah, é a G7, cara. Nossa, essa arma. Eu só vou jogar com ela agora, véi. Tem uns caras ali, ó. Cadê? Eu tenho essa arma aqui de uma vacância. Tenho. Tenho. Se você quiser tretar. Atirei 30. Atirei 30. Tem cara ali também, ó. Atirei 30. Você está em sua vista. Olha. 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 Essa arma aqui praticamente é um sniper sendo automático, cara. Velho, eu vou descer lá. Tem dois esquadrão tretando aqui, ó. Tem outro ali, ó, também. Outro esquadrão ali, ó. Cuidado, porra. Vai você também. Eu dou cobertura aqui de cima. Ah, velho. Os caras... Porra. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, tá caralho. Nossa, sai daí, sai daí, sai daí. Vou esconder aqui. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Tô indo, tô indo, tô indo. Nossa senhora. Foi dois. Beleza. Eu vou descer agora, cara. Eu vou descer agora, cara. Boa corvo. Terceiro. Cadê outro que tava aqui embaixo? Tá, tô vendo, tô vendo, tá ali, ó. Tem mais uns aí, tem mais uns aí. Tirei o escudo dele, tirei o escudo dele. Tá, 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 carregado. Tá, atrás da casa. Trás da casa? É, dessa casa aqui, ó. Acabei de marcar. É um gordo. Balufo. Tô vendo. Tô descendo aí. Deitou. Tô descendo. O anel tá vindo, velho. Desce não, desce não. Desce não, desce não. Eu desci. Sobe por causa do anel. Socorre, só corre. Um segundo. Ai, droga, não, 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 não. Ah, filha da mãe, cara. Tinha dois, tinha dois. Mas vai morrer os dois. Tô descendo. Lugue-nos, onde vai ser o novo líder? Ganhou. Ganhou. Uuuuh. O cara me matou, mas a gente ganhou. Nossa, essa parte dele foi assim. E tem também os dois pra caramba, velho. Não tinha como eles escapar, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri